Simon, boa tarde e parabéns pela atuação de todo o grupo. São três jogos e três vitórias, 100% de aproveitamento. O último jogo venceu o Clássico e você nesses três jogos como titular. O que você não teve é essa regularidade na temporada passada. Feliz começo de três jogos, três vitórias, você entrando como titular. Já dá para cravar você nos jogos, titular, essa briga boa nessa zaga do CRB, Simon? Boa tarde. Feliz pelo momento, pela oportunidade, pela confiança. A comissão técnica está demonstrando, me oportunizando esses jogos. O Daniel já tinha sido um cara que tinha demonstrado confiança comigo na minha contratação, na minha chegada ao clube, ainda quando eu acertei com o CRB, ele ainda era o treinador, antes da troca, com o Humberto. Então, já sei de longa data que ele é um treinador que confia em mim e está me oportunizando. E eu fico feliz pelo momento de também estar retribuindo em campo. Apesar de qualquer coisa, antes de tudo, a gente sempre tem que entender que o momento é sempre para o melhor da equipe. Então, se a gente estiver correspondendo com boas atuações, sendo importante para o grupo dentro dos jogos e das partidas, eu vou continuar tendo sequência como qualquer outro atleta. Então, acho que não sou eu que tenho lugar cativo, nem ninguém. E a gente tem que demonstrar isso jogo a jogo. Então, eu só tenho que desempenhar uma boa função quando for oportunizado. Mas, assim, eu acho que é muito cedo para qualquer um cravar ou poder dizer que tem cadeira cativa num grupo tão qualificado quanto o nosso. Eu acho que as oportunidades apareceram muito mais pela sequência que eu venho tendo sem lesões. Eu tive uma lesão muito séria no início do ano passado. Uma fratura de clavícula, um trauma, um treinamento que acabou impossibilitando. E no momento da lesão, eu também era titular da equipe e atrapalhou muito a sequência. Depois, com a troca de comando, ainda eu tive algumas oportunidades. Depois, tive uma outra lesão no pé também, que me afastou por dois meses. Então, assim, uma temporada muito ruim na questão de condição de jogo. Eu tive muito poucos meses em condição de jogo. Então, eu não posso nem reclamar das oportunidades ou querer reivindicar alguma coisa. Eu acho que as oportunidades me foram dadas quando eu estava em condição. Eu acho que eu também, dentro da nossa equipe, dentro dos nossos jogos, o que eu pude fazer, eu fiz. Pude desempenhar um bom papel, mas eu creio que é um ano de mudanças. E eu quero muito ter uma sequência sem lesões, primeiramente. Porque um jogador que trabalha, que ele tem a oportunidade de estar em campo, treinando, batalhando e mostrando a sua capacidade, buscando seu espaço, ele vai estar muito mais perto de ser titular ou de estar participando dos jogos. Então, esse ano, a principal questão que eu preciso focar e manter é uma questão boa de jogos. Uma condição boa de jogos para que eu possa ter uma sequência de oportunidades. Tratar de fazer um ano sem lesões para que nada me atrapalhe. Posso ter uma sequência juntamente com todo mundo aí. Simon, Júlio César Oliveira, da TV Pajussar e Pajussar FM. Boa tarde. Gostaria de saber, já que o CRB já está virando a chave para a Copa do Nordeste, qual a importância dessa competição para o grupo? Boa tarde, Júlio. A importância é enorme. A gente já teve reunião durante a pré-temporada para estabelecer como seria o nosso ano. E a gente encara a Copa do Nordeste como a gente encara o ano passado, com muita dificuldade. A gente sabe que existem grandes equipes. São equipes mescladas de Série A, Série B, Série C. A gente sabe o quanto é forte o futebol nordestino. Essa competição é importante. Ela é impactante também para o nosso ano. No ano passado, a gente acredita que a gente conseguiu fazer uma campanha boa, mas a gente conseguiria, de repente, ter chegado um pouco mais longe. Por questões de detalhes, a gente não conseguiu. Mas esse ano, continuamos com o mesmo pensamento. Chegar mais longe da competição. buscar algo a mais nessa competição tão importante. Colocar o clube, apesar de ser uma competição regional, é uma competição que, no âmbito nacional, é uma competição muito reconhecida também. Então, a gente vai fazer o possível para, primeiro, melhorar a nossa campanha do ano passado e, consequentemente, brigar de igual para igual com os grandes clubes que tem na competição também. Sabe, com relação à Copa do Nordeste, aí fala-se em dois adversários difíceis. O Bahia e a equipe do Fortaleza, do grupo que o CB vai jogar contra, lógico. Mas, para quem joga, quem está lá dentro, aí é diferente. Você tem que ter preocupação com todos os adversários. Não tem isso de aqui dar, isso aqui é o empate. Como é que você analisa esse início de Copa do Nordeste? Eu acho que é muito difícil a gente fazer cálculos baseados em estatísticas de elenco ou por achar que um elenco é mais capacitado, qualificado que o outro. Eu acho que não. Hoje a gente está falando aí de Fortaleza e Bahia, duas equipes de Série A, mas eu tenho plena convicção, conheço muitos jogadores que jogam nessa equipe e eu sei que eles também não estão com esse pensamento de que vão enfrentar o CRB e vão ter facilidade, entendeu? Então, nem com clubes que estão na elite, nem com clubes que estão em outras divisões, a gente pode pensar diferente, entendeu? O nosso pensamento é esse, fazer o nosso melhor, fazer valer mais uma vez, mais um ano, o nosso mando de casa. São jogos difíceis, mas são jogos que a gente vai estar na nossa casa e a gente sabe que nossa casa é a nossa Fortaleza, a gente tem um ótimo retrospecto aqui em Maceió. Então, acho que é partir desse princípio, respeitar todo mundo, independente de quem seja o adversário, fazer grandes jogos para que a gente possa pontuar o maior número de pontos dentro dessa competição e nos colocar numa condição boa para a segunda fase. A pergunta do Matheus Guimarães, na rede. Simon, boa tarde. A grande vitória no Clássico traz mais tranquilidade e confiança para a estreia na Copa do Nordeste? Eu acho que a nossa equipe fez um jogo muito bom, sim, mas é lógico que a gente é uma equipe, apesar de muitos atletas permaneceram no elenco do ano passado, uma equipe em formação que precisa ainda de alguns ajustes. Nós temos plenas convicções disso e a comissão técnica tem batido nessa tecla que a gente precisa melhorar, mas se a gente puder melhorar em um ambiente de vitória, é ótimo. E a gente sabe como são as coisas em qualquer lugar do Brasil, onde se perde um Clássico, como o ambiente fica ruim, fica tumultuado. E no nosso caso não seria diferente. Então, realmente, é um Clássico que a gente precisava ganhar, como vencemos, atuando bem, impondo o nosso ritmo, sendo superiores ao nosso rival, para que a gente pudesse manter uma convicção de trabalho e, sim, ganhar uma confiança por início de uma Copa do Nordeste. Isso vai nos fazer ter uma sequência ainda melhor, continuar numa sequência de vitórias, para que a gente continue evoluindo. Nós sabemos que a gente não está na nossa melhor condição, mas enquanto a gente puder trabalhar para lapidar mais equipe, fazer com que os atletas novos que chegaram também se sintam mais ambientados possíveis, o quanto antes, e a gente puder manter esse ambiente sadio de vitória, é isso que a gente vai fazer. Então, a importância do Clássico, para mim, foi isso. A gente não deixar nenhuma dúvida entrar no nosso ambiente de trabalho nesse início de ano para que a gente consiga continuar progredindo dessa forma. Em relação à estreia do CRB na Copa do Nordeste contra o Itabaiana, o que o grupo já sabe desse adversário, hein, Simon? Acredito que vai ser um jogo muito difícil. Por onde o CRB deve explorar? Uma semana de trabalho, ela está começando hoje, né, basicamente. Então, hoje a gente vai receber algumas orientações, os treinos vão começar a ser todos feitos agora, realmente visando o confronto contra o Itabaiana. Nosso setor de estatística e todo mundo, toda rapaziada ali que nos passa todos os dados, né, que eles estudam todos os adversários, com certeza já montaram material para passar para a gente. A gente vai fazer esses próximos dias aí em cima do que eles nos passarem para que a gente também continue nessa sequência de vitórias, consiga estrear com vitória. O mais importante de tudo, não ser surpreendido, né, porque a gente, às vezes, a gente não conhece muito da outra equipe, não conhece muito do campeonato que eles estão jogando, né, é diferente, mas a gente tem que ter como parâmetro o nosso trabalho, né, o que a gente vem fazendo, independente de campeonato, mais uma vez eu friso que, independente de campeonato, a gente tem que sempre estabelecer o nosso ritmo, estabelecer, né, a nossa maneira de jogar, a nossa forma de jogar, sendo sempre o mais agressivo possível contra os adversários, para que a gente possa sempre estar perto das vitórias. Simon virou a chave, né, tirou o chip, sai do Araguano, agora é Copa do Nordeste. Do entendimento da direção do clube, com vocês, jogadores, qual foi a conversa, é avançar o máximo que puder, como está sendo esse entendimento, ou já foi no planejamento para essa competição que começa sábado agora para o CRB, jogando fora de casa contra eles, tá, Bahia? Eu acredito que a gente, por ter uma base, né, do ano passado, e ter sido algo recente, a gente teve grandes atuações contra grandes equipes no ano passado, né, a Copa do Brasil, a gente ainda lamenta muito por tudo que aconteceu, né, a nossa eliminação, apesar de respeitar muito a classificação do Atlético Paranaense, ainda uma coisa que ficou por muito tempo aí sendo indigesto para a gente, a gente, né, a gente acha que poderia ter avançado pelo menos mais aquela fase, né, e aquilo nos serviu como parâmetro de realmente, né, acreditar que a nossa equipe se fortaleceu e tem se fortalecido com as peças que chegaram para que a gente possa fazer uma grande competição, entendeu? A gente não, hoje eu não estou aqui para estabelecer que a gente vai ser campeão ou não, nenhuma, acho que nenhuma das equipes que estão participando da Copa do Nordeste, eu acho que pode bater no peito e achar que vai ser campeão com facilidade pela dificuldade da competição, entendeu? Mas eu creio sim, a gente tem convicção que o nosso grupo pode chegar muito longe nessa competição, entendeu? Fazendo grandes apresentações, respeitando a todos, as equipes que teoricamente são menores ao nosso maior respeito, as equipes que são maiores, que brigam aí, vão brigar com a gente, tanto na Série B e as equipes que estão na Elite já, também tenho certeza que vão nos respeitar, né? Mas a gente vislumbra sim, chegar numa semifinal ali, de repente, com grandes chances, entendeu? Tudo vai dependendo da nossa campanha da primeira fase, a gente tem que fazer uma campanha da primeira fase para se fortalecer, e aí depois a gente vê o que vai acontecer, dependendo muito de confrontos, né? A gente sabe que essas competições aí que mesclam muitas equipes, né? De diferentes divisões do Brasil, elas são surpreendentes, né? E a gente tem que cuidar para que a gente não possa ser surpreendido de forma negativa primeiramente, mas eu acredito que a gente tem a capacidade de fazer uma grande Copa na Odessa, sim. A pergunta do Vitor Melo, do GE.globo. Boa tarde, Simon. Queria que você falasse sobre o ambiente do CRB. quem são os líderes do elenco, o mais engraçado, e o que dá mais trabalho ao técnico Daniel Paulista? Muito obrigado. A pergunta não tem nada a ver com futebol, né? Nosso ambiente está sendo muito bom, está sendo muito leve, sabe? A gente percebe que os meninos que chegaram agora também já estão em um entrosamento fantástico no nosso ambiente. Eu acho que também a facilidade de já ter encontrado, né? Em outras ocasiões, em outros clubes, ter sido companheiro em outros anos também acho que facilita muito a adaptação, né? A gente está sempre tentando manter o nosso ambiente leve, bom. A gente está tendo colaboração da comissão técnica, da direção, né? Todo mundo pensando nos mesmos objetivos e realmente ter essa tranquilidade para trabalhar, né? A gente vê aí que todo final de treino a gente senta, né? Não é aquele negócio de todo mundo querendo correr para ir embora. A gente senta no campo, conversa, brincadeira, entendeu? Pô, relaxa ali, né? Tem aquela resenha de sempre, né? O ambiente está muito saudável, a gente está realmente confiando que o grupo está bastante unido, todo mundo se respeita bastante. A briga, a disputa pelas vagas, né? Da equipe estão sendo super sadias ali, a gente vê dedicação de todos e respeito por todos também. Cara, eu na minha visão, assim, o cara mais engraçado é o cara que eu tenho mais... De repente é um cara que eu tenho mais afinidade, né? Que é o Falcão. Para mim o Falcão é o jeito de falar dele, está sempre de bem com a vida aí. Então, acho que é isso. O cara que mais dá trabalho para o Daniel, você tem que perguntar para o Daniel, né? Eu sei que eu não sou. Não sou eu. Em relação à preparação do time, Simon, o CRB começou a pré-temporada até mais tarde em relação às outras equipes, até por conta de direitos mesmo, de jogadores, né? Terem que tirar em férias. E como está a parte física do time agora e essa preparação para iniciar já outra competição? Como é que o CRB vai chegar lá contra o Itabaiano? Ele chega melhor fisicamente? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, respeitando muito a nossa parte de preparação física, né? Todos os nossos profissionais envolvidos. Mas a gente sabe, quem é do futebol sabe que existe um limite, né? Onde o trabalho tem que parar e os jogos precisam acontecer para que a gente acabe realmente retomando o ritmo de jogo, né? A intensidade das partidas, que é uma coisa que, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça os trabalhos adaptativos durante a semana, né? E tente criar alguma coisa semelhante ao jogo, nada vai ser igual ao jogo, né? As situações que o jogo impõe, né? Os adversários. Às vezes a gente... A competitividade no treino é totalmente diferente de um jogo, né? Pelo respeito que existe, né? Todo mundo é companheiro, todo mundo corre pelo mesmo objetivo. E eu acho que a equipe tem se mostrado, sim, a cada jogo. Tem se soltado mais, né? O nosso campo também tem ajudado bastante. O Rei Pelé era das últimas duas partidas, né? O gramado mais solto, mais leve. A gente também se desgasta menos. Então, assim, eu acho que contra o Itabaiana, tendo essa sequência também, essa semana, né? Esses dias para a gente descansar também e trabalhar da forma certa. Com uma semana cheia, eu acredito também que seja um jogo que a gente vai estar ainda mais solto, né? Vai estar um pouco mais preparado, né? Em virtude da sequência de jogos que a gente vem tendo já, que é uma coisa que a gente já está se adaptando para a temporada, que vai ser uma coisa corriqueira aí. Simon, foram três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento. No ano passado, o CRB foi campeão invicto, não perdeu na competição. Por esses três resultados, pela qualidade do elenco, por jogadores que ficaram, você já dá para cravar que vai ser a mesma coisa ou é diferente? Como eu disse, é muito cedo para a gente, né? Travar qualquer coisa sobre resultados, mas buscando jogo a jogo, a realidade é que a gente enfrente todos os nossos adversários para vencer o jogo, né? E é isso que a gente vai fazer. O que a gente fez no ano passado, né? Tem que ser respeitado. E o que a gente vai fazer esse ano é algo semelhante e buscando ainda melhorar as atuações para que a gente consiga passar o maior número de jogos sem derrota, né? Isso é óbvio. Mas agora, cravar quantos jogos vão durar essa invencibilidade ou não, eu acho que o importante é o contexto todo, né? É o resultado final, é da forma que a gente vai atuar, né? A gente, não só as vitórias nos interessam, né? Como eu falei, o nosso ambiente é de vitória no momento, mas a gente precisa também, além das vitórias, estar sempre trabalhando para que a gente possa adaptar o quanto antes, né? Progredir na nossa preparação, progredir já durante a competição para que a gente use o campeonato alagoano como o primeiro campeonato que a gente possa conquistar um título, sim. É de extremo valor ser campeão alagoano, né? Mas que a gente também consiga preparar a equipe para enfrentar uma grande Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, né? Uma Série B. Então, é realmente isso. A gente vai pensar em jogo a jogo, em fazer a nossa melhor atuação sempre, né? E a gente fazendo a nossa melhor atuação, né? E estando convicto do que a gente vai fazer nos jogos, concentrados, como a gente fez no último jogo, principalmente, entendeu? Acho que é uma coisa que vai ser ao natural, é uma coisa que a gente tem que colocar como marca da nossa equipe para que a gente possa realmente obter sequências de invencibilidade que vão nos fazer fortes durante a temporada toda. Fechou.